Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória do dia, o dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes, Deus abençoe você que acabou de acordar, está aí se preparando para enfrentar mais um dia diante de grandes desafios, você vai vencer esta batalha, você vai enfrentar o dia de hoje de cabeça erguida, alegre, confiante no Senhor e na sua palavra, Lembrai-vos que o Senhor vos fez promessas e as promessas de Deus em sua vida, em nossas vidas, não tem prazo de validade, Deus vai cumprir, não desista de lutar, persevera, fique comigo até o final deste momento de fé, Pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração, antes de orarmos juntos, mas antes da oração e da palavra, eu quero convidar a vocês, seus amigos, seus familiares, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, Ative o sininho das notificações, ative o sininho das notificações, clicando em todos, deixe o seu like, escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração, e também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, Vamos meditar na palavra desse dia, filipenses capítulo 4, versículo de número 13, Tudo posso naquele que me fortalece, que palavra poderosa, é uma palavra profética, tudo posso, Tudo posso naquele que me fortalece, quem nos fortalece é o Senhor, quem nos fortalece é o Deus da Bíblia, quem te dá forças para lutar, para vencer, para conquistar, é o Senhor, Então, quando nós colocamos a nossa fé nele, quando nós esperamos nele, quando nós acreditamos nele, Tudo podemos, porque Ele é quem tem o controle de todas as coisas nas mãos, não é na força do nosso próprio braço, não é no nosso entendimento humano ilimitado, Mas é nele, é no Senhor, é Ele quem pelejará por vós, é Ele quem vai cortar os laços do passarinheiro, é Ele quem vai desfazer as obras do adversário, É Ele quem vai tirar esta angústia, esta aflição, esta opressão, este vazio do teu coração, é Ele quem vai te tirar deste estado depressivo, oprimido, Sem perspectiva de vida, sem vontade de viver, de continuar lutando, Ele tem a solução para o teu problema, Ele vai preencher o vazio da tua alma, Ele te trouxe até este momento de fé, nesta manhã, neste dia que se inicia para te dizer, Que é Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta, é Ele que te livra, é Ele que te guarda, e é Ele que te abençoa, Toma posse desta palavra, você crê nesta palavra, você confia no Deus desta palavra, então escreva, Tudo posso, naquele que me fortalece, isso é profético, e prepare-se para vencer, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença, nos colocamos agora, nesse dia, nesta manhã, Diante da tua face, ó Deus, eu clamo agora, eu intercedo por todas as famílias, por todos os lares, Por todos estes pedidos de oração, por estas famílias que clamam, em tua presença, e assim ó Deus, Eu apresento, os nomes, daqueles que clamam com sinceridade e confiança no Senhor, Deus da Bíblia, Eu intercedo pela Maria da Luz, pela Maria Aparecida, pela Maria do Amparo Pereira, pela Maria José, Pela Maria Helena, pela Maria Silva, abençoa Cleusa Maria, Senhor, da Saúde ao Tadeu, abençoa Beliene Santos, o Edivaldo, a Carina, A Carol, o Senhor, o Guilherme, o Davi, abençoa Solange Oliveira, a Patrícia, o Alex, o Samuel, a Estela, a Vanessa, a Natasha, Da Vitória, a Tuas Filhas, ó Deus, abençoa a Rosenilda Bernardes, a Ruth Bernardes, abençoa Deus da Bíblia, a Ivanilda Cavalcante, Da Vitória, a Edmilza Braga, ao Francisco de Assis, a Rosenilda Bernardes, o Pedro Henrique e família, Ó Deus da Bíblia, ó Deus da Bíblia, da Vitória Jarzi Silva, Senhor, abençoa o Rick, a família do Rick, a esposa Andressa, Ó Deus, fortalece com poder e autoridade, que toda enfermidade e todo mal saia agora em o nome do Senhor Jesus, Deus da Bíblia, abençoa a Cecília Marques, da Silva Moreira, o Walter Moreira, a Edna, a Edivaina Queiroz dos Santos, a Edna Lima, Ó Deus de Livramento, abençoa a Benedita, o Antônio João Vitor, abençoa Jocelino Machado e família, O Charles Patrick Mendes e família, abençoa a Cléria Antônia da Silva, a Luzia Rodrigues e família, Deus de Livramento, da Vitória Benedita, o Antônio, o João Vitor, da Vitória Ana Lerce Araújo, A Patrícia Ericeira, a Laíra e Joaquina, a Franciele Menezes e família, ó Deus de Livramento, abençoa a Vanessa ou Marlos, abençoa a Maíra, ó Deus da Bíblia, A Luzinei de Santos, Silva e família, Entra com providência nestas causas, ó Deus, Nos que clamam, abençoa o Pedro Henrique, A Lorena Souza, a Rose, a família da Rose, Ó Deus da Bíblia, da Vitória Lourdes Cunha, o Otaviano, A Vilma, a Fernanda, o Wesley, a Manuela, Que todo o mal caia por terra, Que toda a palavra de maldição que foi lançada contra estas vidas não permaneça, Eu os abençoo nesta manhã, Eu os abençoo neste dia, Ó Deus da Bíblia, liberta a Alessandra com poder e autoridade, Muda a história, Senhor, Ó Deus da Bíblia, Abençoa a Amélia Garcês, O Juliano, Abençoa o Senhor, a Rafaela, o Rogério, a Ália e o Davi, No Teu nome profetizamos as Tuas bênçãos nesta manhã, Neste dia, Em o nome do Senhor Jesus, Amém, E amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, E não se esqueçam, Que palavra mais oração, O resultado, É vitória!